Minha música não quer ser útil, não quer ser moda, não quer estar certa. Minha música não quer ser bela, não quer ser má, minha música não quer nascer pronta. Minha música não quer redimir mágoas, nem dividir águas, não quer traduzir, não quer protestar. Minha música não quer me pertencer, não quer ser sucesso, não quer ser reflexo, não quer revelar nada. Minha música não quer ser sujeito, não quer ser história, não quer ser resposta, não quer perguntar. Minha música quer estar além do gosto, não quer ter rosto, não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma, minha música quer só ser música. Minha música não quer pouco. Esse foi Minha Música com Minha Música. E até um dia. E até um dia.